Oi povo, pronta já agora Tá o programa Esse look Macacão que eu amo Sou apaixonada nele Usei só uma vez pra ir pro DVD do Wesley E tava doido atrás de uma oportunidade Pra usar ele de novo Muita gente ficou falando Vixe, macacão feio Parece um saco de batata Ai gente, enfim, gostos e gostos Não se discute, né meu amor E eu achei ele boca de atrito Fecha ação No dia que eu vi ele na vitrine Da mescla, eu disse Ai tem que ser meu, porque é perfeito Lindo Sora no meu colo Deixa eu falar logo aqui o negócio Deixa eu soltar logo aqui Pra ser inimiga de serrinha mesmo, diretamente pra serrinha Ó amor, a minha festa Que vocês tão aí falando, comentando Que foi no arroba A festa não foi toda no arroba não Viu, teve patrocinadores Graças a Deus Teve Teve, tenho meus parceiros A vodka eslova Que eu tenho certeza que você queria na sua festa Mas você não pode É, tive a Skol Né, a Ambev Que tava lá me patrocinando Meus parceiros maravilhosos Conceição cerimoniais Né, que foi Que fechou Lara doces Néia com os bolos Entre outros Que eu não sei se eu tô esquecendo As atrações Que eu ganhei Enfim Se você não tem condição Pra sua festa Mas enfim, gente A festa não foi toda no arroba não Viu Foi não, meu amor Muitas coisas Eu paguei Tá Ah, tive também o patrocínio Da Brinquides Do Açaí no Quilo Também Que fechou comigo Tô esquecendo de mais alguns, gente Ai, será que eu tô esquecendo Que eu tô esquecendo Vitor Romão Com minha roupa Minha fantasia Minha roupa Meu look bafônico Mas enfim É isso Queria mesmo Que tivesse toda no arroba Mas não consegui não Fui Essas parcerias tudo não Algumas coisas eu tive que pagar Numa cué mesmo, nega Fui, ó Um cascalho Fui, ó Mas a gente trabalha pra isso, né A gente faz os publipost É pra isso Ai, gente Eu amo Meu lado debochado Gente, é porque eu amo Sabe? Porque o povo fica pedindo Tá Não gosta da audiência da gata, né Não tem audiência Quem quer que eu dê audiência Eu vou lá e dou um pouco Mas enfim, é isso Ai, gente E é isso Eu vou ali agora No programa da Nani Venâncio Dá um close Com meu look Fechação Bye, Mestre Tôs Caso E elas que lutam Vamos juntos Quatro minutos Quatro minutos ainda Nossa Tô vendo aí pra chegar hoje Ele é meio chato Aí gosta Para de insistir Chegar de se iludir O que cê tá passando Eu já passei Eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se é no arroba Supera Gente, já estou aqui no Uber Falta quantos minutos? Que barba fria A minha Falta quantos minutos, Lucio? Vinte e cinco minutos Vinte e cinco Eu vou chegar atrasada, viu? Vou ter que pro programa da Nani Ela tá lá na televisão? É Nani Venâncio Você vai cantar? É, eu sou cantora E achei Quanto achei Segura na cola do caranguejo Pra lá e pra cá Segura na cola do caranguejo Pra lá e pra cá Eu canto achei Canto forró, pagode, arrocha Eu canto tudo É Tem um que eu gosto Fico assim É um É um É um É um É um É um Aí tem um Aí eu canto Meio que lambada Eu tô gostando de uma prostituta Essa é legal É Hã? Essa é legal Essa é legal? Ela é linda Ela é pu-pura Quem não pode falar aqui Não consegue esse nome Não coisa, moça Não trava Ela é GP GP Amor, e já achei Que eu encontrei essa maravilhosa Cheguei em cima da hora já Não foi, amiga? Olha como ele tá Com esse macacão Tu gostou? Parando São Paulo Mulher Ela já chegou Bicha, já tá atrasada, mulher De nada Faltou só a make bem Mas aí ele arrasa Mas ainda falta Falta 15 minutos Eu louco, a transtornada A gente tava atrasada Não, mas tá atrasada, né Vi? Pra fazer maquiagem Cabelo Não, mas eu não A beleza ajuda, né É, Vi? Pra você fazer o cabelo Porque eu fiz já natural Já pronta Eu fiz um reboque em casa Fazer só uma pelezinha Não tem mais um HD Um HD ferra, gente Eu tô chocada Você gosta de HD Joga a gente Mostra a alma Entendeu? Ai, amiga E é Eu não me sento isso Gente, ó Eu vim retocar a minha make Aqui, ó Mas ela disse que eu tava ótima Viu? Que eu acertei na make Ela que é maquiadora Profissional Diz que eu tava ótima Que eu tinha acertado Tá vendo? Pontos pra mim Gente, ó O programa vai começar ao vivo Aqui a tarde é show É, eu vou deixar o contato Pra quem quiser ligar Ao vivo Pra me fazer alguma pergunta É só ligar, viu? Vamos bombar Vamos convidar assim Todo mundo assistir, tá? Beijo Que vão entrar ao vivo agora Ó, eu e Nani É, eu e Nani É, eu e Nani